Olá, hoje é dia 25 de fevereiro de 2020 e nós vamos tratar nesse vídeo sobre por que temos que ir às ruas o dia 15 de março. É uma movimentação que está prevista. Antes, porém, eu gostaria de pedir àqueles que ainda não são inscritos no meu canal que se inscrevam. É muito importante para que a gente possa curtir, compartilhar com seus amigos, criticar, fazer comentários e dar mais visibilidade ao canal. Venham, sejam todos bem-vindos, o Boteco é nosso! Mas, mesmo tirando o PT do governo, os ladrões da república continuam sugando a nação, continuam sugando o povo brasileiro. Agora, eles estão chantageando o governo Bolsonaro para arrancar mais e mais dinheiro dos cofres públicos para se reelegerem, para comprarem votos, para fazerem rachadinhas, enfim, para manter esse sistema corrupto que já está há mais de 30 anos no poder. E, outro dia, o general Heleno desabafou e disse um palavrão, numa reunião lá, e disse que chega desse congresso que, ao invés de fiscalizar, ao invés de legislar, eles querem administrar o orçamento da república, que é uma prerrogativa constitucional do presidente. Então, eles colocaram um jabuti na lei orçamentária lá, que o presidente vetou, que eles queriam sequestrar 31 bilhões do orçamento da União, coisa que jamais existiu, para que o parlamento administra esse dinheiro e distribua entre eles lá. E, agora, quarta-feira, então, o parlamento, o congresso, vai derrubar esse veto. E é isso aí que o povo está indignado, era só o que faltava. Bom, para comunista, não importa o partido, não importa a cor da bandeira, eles estão pouco se ligando para isso. Então, por isso, eles estão infiltrados em tudo e continuam lá e fazendo as mesmas coisas que sempre faziam desde o tempo da marmota. Nós não podemos permitir mais essa afronta desse congresso nacional, que está cheio de políticos comprometidos, corruptos. Já tem o fundo partidário. O que é o fundo partidário? O fundo partidário é um dispositivo que está na lei de orçamento e que se destina a bancar as despesas dos partidos políticos, com aluguéis de imóveis, aluguéis de carros, passagens e realizações de eventos, contratação de pessoal, essas coisas. É isso aí que o fundo partidário se destina. Então, e aí agora tem mais um fundão que eles colocaram no orçamento também, um fundão eleitoral de 2 bilhões de reais, que esse aí sim serve para financiamento de campanha, serve para pagar advogado de políticos sem vergonha, já está previsto no orçamento anual. O presidente não votou isso aí, mas eles não estão contentes, eles querem mais, eles querem mais. Então, eles querem agora 31 bilhões para se reeleger eternamente e continuarem roubando a nação. E isso nós não podemos permitir, é por isso que nós temos que protestar. Então, o clima organizado do Brasil, como se viu, ele está agonizando. Deu para ver isso no desfile de carnaval lá do Rio de Janeiro, quando eles resolveram atacar o presidente Bolsonaro e expressando a sua indignação, colocando no desfile da escola de samba lá dos acadêmicos da vigária geral, um boneco vestido de Bolsonaro com a faixa previdencial representando um palhaço. Então, percebe-se a absoluta inversão de valores com esse ato aí. Mas isso significa que o Brasil finalmente está tomando o rumo certo. Eles estão desesperados. Só a bandidagem que não gosta de polícia, não gosta de justiça e não gosta de democracia. Eles usam a democracia para arrebentar com o país. Então, por falar em bandidagem, aquele ladrão Lula, corrupto, condenado em três instâncias por lavagem de dinheiro e corrupção, essa semana ele voltou a chamar o presidente Bolsonaro de chefe de milícia e não sei o quê. Então, Lula não tem moral nenhuma para ofender ninguém, nem para difamar pessoa alguma. Ele teve um ano e sete meses hospedado lá na Polícia Federal de Curitiba e saiu de lá graças aos seus amigos lá do STF, que por seis a cinco tiraram ele de lá, mudando a legislação. Então, eu perguntaria aos juristas, a você, a todo mundo, onde está o dispositivo no Código Penal, onde está o dispositivo na Constituição Federal que permite que um presidiário condenado por nove a zero em três instâncias, respondendo a mais oito processos por ladruagem, lavagem de dinheiro e quadrilhas, do dinheiro público, para ele não vale nem exceção da verdade. Não vale. Por quê? Porque ele não tem prova nenhuma. E mesmo que ele tivesse alguma prova, ninguém dá ouvidos ao que ele diz, porque ele é um mentiroso quanto o mais. Ele é um maluco. E ele deve respeitar o presidente eleito, o presidente da República, que foi eleito com 57 milhões de votos. Ele deve respeitar a vontade do povo e a democracia. Então, ele tem que respeitar a vontade da maioria, que é a vontade da democracia. Se ele quer se reeleger, ele faça uma boa campanha, apresente planos de governo e tire a roubalheira toda do encalço dele, do entorno dele, aí talvez ele se reeleja. Mas duvido, duvido. O Brasil não aceita comunismo. Então, se alguém puder provar algum ato cometido contra o presidente da República, pode, através do Congresso, pedir o seu afastamento. É normal, é democrático isso aí. E os petistas estão acusando agora o ministro Sérgio Moro de ter acionado a Polícia Federal para investigar o ex-presidente Lula, que teria chamado o presidente de chefe de milícia. É mentira. É mentira. O ministro Moro não pediu para investigar Lula por crime contra a segurança nacional, ou coisa que o valha. Lula não tem foro privilegiado, ele não é mais presidente, e agora ele é uma pessoa comum, como eu, como você. Ele pode ser processado, ele tem que responder pelos seus atos. Ele não pode caluniar as pessoas, ele não pode injuriar, não pode difamar ninguém, porque ele não tem autoridade nem poder para isso, e ele não tem moral para isso. Então, os atos da esquerda, eles não têm mais poder nenhum, exceto para encher o saco lá na Câmara e no Senado. Eles não apresentam um projeto, não votam mais nada, mas estão lá para perturbar, para criar caso. Muitos estão lá porque fraudaram eleições, ou porque se votaram na legenda, inclusive o presidente do Senado, o seu acolumbre, ele está lá porque o resultado da eleição para a presidência do Senado foi fraudada. Teve 82 votos, sendo que tem 81 senadores. Só aí já dava para fazer uma nova eleição. Talvez ele se reelegesse, mas o precedente é muito negativo. Isso é uma vergonha. Então, para terminar, segundo a jornalista Mônica Bergman, que é a jornalista de confiança do Lula, lá na Folha de São Paulo, ela disse que o Lula comunicou à justiça. Ele não pediu, ele comunicou. Olha só, ele comunicou, olha, seu juiz, excelência, eu vou viajar, viu? Ele não pediu, ele comunicou que ele vai viajar a partir do dia 29 de fevereiro, até 12 de março, vai fazer um tour pela Alemanha, França, Suíça e não sei onde mais, com o nosso dinheiro, tá ok? Com o nosso, com o seu dinheiro. Você já pagou seu imposto hoje? É isso aí. Então, um bandido, um ladrão, quanto mais, corrupto, condenado, que está solto graças aos seus amigos do STF, como eu já disse, por 6 a 5, mudaram a lei, para favorecer aquela bandidagem da Lava Jato, que estão todos soltos. Então, esse ladrão já foi a Roma, lá pedir, pedir benção daquele Papa comunista, que gosta muito de ditadores, de Maduro, de Fidel Castro, dessa gente aí, com o fundo eleitoral, que serve para pagar os seus advogados caros, com mais de 100 recursos já, para se manter livre. Esses ladrões da República aí. Então, nós estamos cansados disso, temos que dar um basta nisso. E agora, no dia 15, acho que a gente deve ir à rua. Claro que na minha cidade não adianta muito, porque poucas pessoas vão, mas lá em São Paulo, por exemplo, quem enche a Avenida Paulista, derruba qualquer um. Tudo que aconteceu, de alterações e mudanças do país, devemos aos paulistas, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e lá as coisas se decidem. Se não fosse a Avenida Paulista, ter se enchido com mais de um milhão de pessoas, naquela, lá no pedido de impeachment da Marmota, ela estaria até agora no poder. Então, nós temos que ver o que é melhor para nós. Pessoal, peço a todos, então, que se inscrevam nesse canal, que curtam isso, que compartilhem, porque é muito importante. Pode vir, o Goteco é nosso.